E aí meus caros, tudo bem? Aqui é o Daniel e hoje vamos fazer macarrão ao molho branco. Receita fácil, rápida e gostosa pra você. Os ingredientes estão na descrição e também no blog, clica lá. Vamos começar colocando a nossa manteiga pra derreter em fogo baixo. O ideal é que toda a água da manteiga evapore, então ela vai borbulhar bem e depois eu dar uma estabilizada. Quando isso acontecer, é hora de adicionar a farinha de trigo e mexer bem com o batedor de arame. O ponto certo é quando a farinha estiver cozida. Ela vai começar a soltar um cheiro gostoso de massa de empada. Assim que subir esse cheiro, adicione o leite. Se ele estiver gelado, pode colocar de uma vez e ir mexendo que não empelota nem nada. Aqui já gosto de adicionar noz moscada a gosto, e eu gosto muito. E pimenta do reino. Assim o leite já vai puxando bem esses sabores. Agora, é mexer até o leite ferver e o molho engrossar. Quando engrossar, adicione o sal. Prove seu molho e veja se precisa de mais sal, pimenta ou noz moscada. Quando o macarrão terminar de cozinhar, jogue sobre o molho e mexa bem. Macarrão bem coberto, é só servir. Ah, e não esqueça de jogar uma pimenta do reino extra e coroar com parmesão. E é isso! Espero que tenham gostado. Beijos, abraços e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.